olá gente tudo bom com vocês começando mais um vídeo no canal meu chacrino souza bom hoje no vídeo de hoje mostrei pra vocês um pouco da rotina de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve aqui no canal ativo de mim deixa like comenta aqui se você gostou do vídeo aqui do canal e compartilha aí lembrando no vídeo de hoje tenho uma participação especial meu pai aparecendo dois até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.